Aô meu chefão, boa tarde, dia de manutenção na máquina que dá o dinheiro para o camarada pagar as contas né, se não fazer isso a bichinha não gera cem por cento né Alcamaque, desde 2014 usando essas máquinas aqui, use e recomendo, use e recomendo, sou aqui do estado do Pará, Parauapebas usei essa máquina aí, estou gostando até hoje, essa aqui é a Mini TL50, resolve tudo, 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 tudo Olá pessoal, boa tarde, aqui é o Cleo Nilson, do estado do Pará, desde 2014 comprei minha primeira máquina da Alcamaque, comprei uma TL500, depois comprei essa Mini TL50 aqui, de lá para cá só estou usando essa máquina boa, boa para manusear, maneira, boa, você põe ela na garupa da moto, na carretinha, que nem eu uso aqui para subir escada, ótima demais, use e recomendo, desde 2014 e estou pensando em comprar mais outra para deixar disponível, guardadazinha né, caso quebrar uma outra já está só na espera do . . . O que é o que é o que é?